Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Olá Santa Bárbara do Oeste. Estamos começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é dia 19 de setembro de 2019. Hoje é quinta-feira, um pezinho assim, ó, já no final de semana. A partir de agora, você vem junto comigo, olha aí, levando as informações da nossa cidade, da nossa região, do Brasil, do mundo, é o canal da TV SB Notícias, minha gente. Olha aí, vai se inscrevendo no canal, clique aí no gostei e também aperte aí, ó, o sininho, né, claro, para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui na nossa, né, no nosso canal. Bom, tem o WhatsApp, você vai participar mandando fotos, imagens aí, né, das situações do seu bairro, da sua rua, 997824426, 997824426. Vamos começar com informações de trânsito. Nós tivemos, é, dois acidentes de trânsito aqui em Santa Bárbara do Oeste. O primeiro foi ontem à tarde, por volta das quatro e meia, onde um caminhão carregado de laranja tombou na alça de acesso à SP306. Veja aí a quantidade de laranjas. Olha aí, tombou ali, é, alça de acesso à rotatória do bairro Conjunto Roberto Romano. Esse acidente, certamente o motorista, ele estava vindo de, da região ali de Capivari, pela mesma 306 e ao fazer a rotatória para pegar aqui a SP304, sentido, a rodovia Luiz de Queiroz, sentido americano, acabou tombando. Olha aí como é que ficou. E os populares colocaram a mão na, não na massa, mas na laranja, olha, pessoal com balde, sacolas plásticas, né, carros de passeio. Vai fazer o que com essa carga aí também, não? Olha, é prejuízo total, é perca total, prejuízo total para a empresa. Olha aí, o motorista, o motorista foi socorrido pela unidade de corpo de bombeiros aqui de Santa Bárbara do Oeste. A Guarda Civil Municipal, olha a quantidade de laranja, a Guarda Civil Municipal já atendeu de início aí a solicitação para sinalizar ali o local, né? Porque ali é é uma via que passa muitos veículos, ainda mais no horário de pico, quatro e meia da tarde de ontem, quarta-feira. Olha a quantidade, é laranja para fazer a festa, não? O motorista sofreu ferimentos, ficou preso nas ferragens, o trânsito ficou um pouco lento, mas depois fluiu normalmente. E o caminhão ainda hoje pela manhã, desta quinta-feira, o caminhão ainda estava lá na alça de acesso, né? Certamente a empresa responsável ainda irá fazer a remoção ao decorrer durante o dia de hoje. Olha, aquele trecho do Romano já tombou carros de batata, né? Já teve carros de batata, eu lembro na época. Teve um caminhão também que tombou carregado de cerveja. Esse da cervejada deu trabalho, hein? A polícia teve que intervir ali. Deu trabalho. Olha, mais um acidente hoje pela manhã. Foi na SP-304, no sentido Santa Bárbara do Oeste, Piracicaba, nós temos imagens já. Coloca pra gente. Olha aí, acidente esse envolvendo dois caminhões de carga, um de combustível e outro de adubo. Olha, pessoal do DR colocando a serragem, porque caiu muito óleo ali, ó. A parte dianteira do caminhão que bateu na traseira do outro ficou totalmente destruída. Esse acidente foi hoje às cinco e meia da manhã. Cinco e meia da manhã houve uma lentidão aí, um congestionamento de aproximadamente, a princípio era de quatro quilômetros, mas a informação que nós temos aqui foi mais de dez quilômetros que chegava até lá no Jardim Nova Alvorada em Americana. Você passa ali pela antiga, a entrada da antiga usina Furlan e já se depara com este trânsito desse jeito. E até agora, viu, porque os caminhões estão lá ainda. A Polícia Militar Rodoviária no local pra orientar e sinalizar também os motoristas que passam ali nesse local. Essas imagens foram capturadas hoje já de manhã. Olha aí, por volta das sete da manhã, só a nossa equipe demorou pra chegar no local meia hora pra chegar, uma lentidão imensa. E por sorte, os dois motoristas não se feriram. Eu conversei com o motorista do caminhão que bateu na traseira, o motorista deste caminhão, ele falou que ele nasceu de nasceu mesmo, viu? Nasceu mesmo. Ficou totalmente destruído. A parte traseira do caminhão foi já recolhida. Olha, tá vendo só esse rapazinho ali, ó? Esse da frente, esse rapaz, esse aí ó, é do caminhão da frente. O outro mais franzino é do caminhão, esse aí de combustível que você tá vendo. Mas que perigo, hein? SP304, é os motoristas que passam ali pelo local. Muita atenção. Olha, como é que ficou a cabine desse caminhão, ó? A gente mostra pra você com imagens aqui exclusivas da TV SB Notícias. É, minha filha, é... Olha, tem que... Volta pra mim, por favor. Tem que andar com muito cuidado. Os motoristas de caminhões têm que redobrar a atenção. Ainda mais numa noitada, né? Que os caminhões, que os motoristas viajam aí nestas rodovias, o cansaço bate, o sono vem. É por isso que tem a lei, que tem que parar lá, né? Nas rodovias em tal horário. Então, tem que... É um risco que os motoristas também correm aí nessas nossas rodovias. Bom, tem um pessoal nos acompanhando aqui. A Mariana e o Roberto desejando aqui um bom dia. Quem mais? Silvandro Alexandre. É isso aí. Opa! Ô, Silvano, nós estamos ao vivo agora. Que horas são agora? Fala, 10 e... Hã? Que horas são? Agora são? 10h52. 10h52 da manhã, Silvano. Estamos ao vivo, sim. Pra todo o Brasil. O Daniel. Tem o Daniel também, o recadinho do Daniel aqui desejando bom dia também. Obrigado. E hoje, a Rádio Brasil completando 64 anos de história. Parabéns aqui à Rádio Brasil, que hoje está fazendo aniversário. Pra mim, hoje, é um orgulho fazer fazer parte dessa equipe. Fazer parte da equipe da Brasil, né? Emissoras de rádio e também aqui da equipe de jornalismo do portal SB Notícias e também do jornal da TV SB Notícias, tá? A gente começou, veio pra cá com um novo projeto e aí ao desenrolar, né? Desse projeto, a gente acabou agora assumindo aqui o jornal da TV SB Notícias. Pra mim, a nossa equipe, a minha equipe aqui do Jornal da Brasil, do jornal que a gente apresenta no rádio no Brasil, nos bairros, Roberto Miyamoto, o Leonardo Ferraz da Técnica Central, são pessoas que a gente tem um imenso carinho. E a nossa chefe de jornalismo também, a Graça Camargo. Aqui nos estúdios, onde vocês veem aí as imagens produzidas. Tem aqui o Josué Silva. O Josué Silva faz um trabalho espetacular. Até eu falei pra ele que eu vou aumentar o salário dele, que ele é um rapaz que trabalha muito até na madrugada, né, Josué? Garoto bom. Mas o AM690, é a Rádio Brasil que tem história desde a época. Nossa, eu ouço a Rádio Brasil, eu nem era apresentador, nem era locutor de rádio, não era nada disso que vocês estão vendo, né, e ouvem pelo rádio. Mas desde a época que a gente morava no sítio, lá no Sapezeiro, a gente ouvia muito a Rádio Brasil, na época do Natales Giacomini. E agradecer aqui também ao Paulo Delbu, nosso diretor-presidente, que trabalha assim pra levar a notícia, a informação séria e precisa pra você. Tanto internauta do nosso portal SB Notícias, do nosso porque eu falo que não é só da rádio, né, da equipe, mas é seu, porque você que manda as pautas, né, você que é o nosso repórter, né, eu falo sempre aqui no Jornal da TV SB Notícias, que você é que faz o jornal. Você é que envia aqui os acontecimentos pra nossa central de jornalismo. Mas eu tenho que parabenizar esse trabalho fantástico que a Rádio Brasil faz de prestação de serviço também, levando a informação, há 64 anos, meu irmão. Pra você chegar a 64 anos, olha, não é difícil. O difícil é você permanecer no topo. E graças a Deus, hoje pra mim, é um orgulho fazer parte aqui da emissora que eu tenho aí um enorme carinho. Então, parabéns, Rádio Brasil, 64 anos. O Nilson Araújo vai ficando por aqui. Um abraço a todos que interagiram aqui junto com a gente no nosso Jornal de hoje. E amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Ótima! Quinta! Tchau, minha gente! Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho